E a violência durante a madrugada foi grave aqui na região metropolitana. Três pessoas foram assassinadas em casos diferentes e em regiões também diferentes aqui. Vamos dar uma olhada na reportagem então do Marcelo Borges e do Paulo Fischer. A noite e a madrugada foram violentas na região metropolitana de Curitiba. No Jardim Cláudio, em Pinhais, o adolescente Lucas Luquezzi, de 16 anos, foi assassinado a tiros. Os moradores ouviram mais de 10 disparos. Lucas descia de uma motocicleta quando dois homens armados chegaram. A dupla atirou e fugiu. A princípio, o que chegou por populares aí que repassaram para as equipes, é que dois indivíduos aí numa motocicleta na cor vermelha teriam passado, feito os disparos e saíram do local. O adolescente disse recentemente à família que sofreu ameaças de morte. De acordo com a polícia, o menor já tinha sido apreendido por roubo. O segundo caso de homicídio aconteceu em São José dos Pinhais. A nossa equipe está na planta São Marcos. Aqui nesta rua, início da madrugada, Daniel Antônio Oliveira, de 19 anos, caminhava no momento em que foi surpreendido e baleado várias vezes. Socorristas do CIAT também vieram a esse local. Mas aqui, já encontraram a vítima morta ali em frente. Segundo familiares, ele estava em casa e saiu após ser chamado por outro homem. Ninguém soube dizer se foi este homem quem matou Daniel. A mãe do rapaz chegou a passar mal e precisou ser levada ao hospital. E a violência não parou por aí. Uma terceira pessoa foi assassinada entre a noite e a madrugada na região metropolitana. Nós estamos no bairro Eugênia Maria, aqui é Campina Grande do Sul. E aqui em frente, local isolado pela guarda municipal. Socorristas do CIAT encontraram seis marcas de tiros no corpo de André Heleno Rodrigues Campos, 45 anos. Ele estava em uma bicicleta. Os guardas municipais foram avisados dos tiros na região e já encontraram a vítima caída e morta na calçada. Parentes disseram que André era usuário de crack, mas trabalhava para manter o vício. A família comentou que um irmão de André cumpre pena no sistema penitenciário e outro também foi assassinado. Nenhuma informação sobre o autor foi repassada aos agentes que atenderam a ocorrência. A polícia civil investiga os três casos de homicídio. Inicialmente, nenhum dos casos aí tem ligação um com o outro, de acordo com as informações iniciais dos policiais. Até porque há poucas informações ainda nesse comecinho de investigação nos três casos. A polícia civil investiga os dois casos.